Em Manhoaçu, o Corpo de Bombeiros procura pelo rapaz de 19 anos que se afogou no Rio, que tem o mesmo nome da cidade. Segundo informações de parentes e testemunhas, Cleverson dos Santos Paixão e dois amigos nadavam quando Cleverson mergulhou e não conseguiu voltar mais. Os militares foram acionados pelos moradores, que também ajudaram nas buscas. A equipe tentou encontrar o corpo utilizando uma embarcação. Por causa das últimas chuvas, a água apresenta alta turbidez e forte correnteza, inviabilizando o mergulho. Foram feitas as buscas com barco e estaqueamento no leito do rio.